Agora o assunto é recorrente, principalmente aqui no BG. Não é de hoje que Chapecó vem sofrendo com a falta de água. Segundo a Casan, nos últimos dias, adutoras e redes foram rompidas e deixaram o bairro sem o abastecimento. Nós vamos buscar respostas. A reportagem é do Lucas Pollack e do Arvito Colcato. No dia 10 de janeiro de 2024, rompeu uma rede de abastecimento no Bela Vista e outros bairros foram prejudicados. Ontem teve outro rompimento de rede no Maria Gorete e mais 15 locais ficaram sem água. Segundo a Casan, os problemas são causados durante as obras que acontecem no município. Infelizmente, durante essas obras pode ocorrer a quebra dessa tubulação, em virtude da escavação, com a reta escavadeira ou até uma escavadeira hidráulica de maior porte. Quando ocorre isso, dependendo do porte, dependendo do tipo da tubulação, independente do material, sendo de ferro, de PVC, de PAD, vai prejudicar o abastecimento, sim, de uma região ou até de vários bairros. No Maria Gorete, o rompimento foi em uma rede principal que faz a distribuição de água para diversos bairros. Neste caso, houve uma paralisação no sistema de bombeamento. Isso já ocorreu 8 horas da manhã, fomos acionados e já fizemos o devido conserto e botamos para operar ali no início da tarde. Geralmente, é esse tempo que leva de 4 a 5 horas em média ou depende da rede? Vai depender muito da rede. Tem redes que nós precisamos secar toda a rede para fazer alguns consertos. Outros consertos a gente consegue fazer com a rede pressurizada. Então, não precisa secar ela. Mas, no caso de ontem, tivemos que, sim, secar toda a rede. Então, leva um certo tempo, leva de meia hora, uma hora só para secar, dependendo do diâmetro dela. Ainda segundo a concessionária, a estrutura das redes de abastecimento são os menores problemas. Os prejuízos maiores são as obras em geral. Não somente da prefeitura, mas de pessoas particulares, de nações de edificações, que vai mexendo o paver, acaba pegando a rede. Algumas obras maiores, a gente, a Casano, disponibiliza funcionário para estar sondando, estar junto no local. Mas, cabe salientar que esses rompimentos não é devido à antiguidade da rede. O problema aumenta quando ocorre algum rompimento das adutoras, que fazem as principais distribuições para abastecimento. A adutora é a tubulação principal que aduz água. Por isso que é a adutora. Então, ela pega a água, sei lá, de um reservatório principal, tem uma tubulação que só joga para um outro reservatório ou joga para uma outra rede longe. Então, são redes de tubulações de água potável com diâmetro de 150, 200 até 300 milímetros. E as redes menores de distribuição são as redes mais finas, de 50, de 100 milímetros, que fazem a distribuição para a casa, para as edificações. São mais de 700 quilômetros de rede de abastecimento em Chapecó. E, segundo a Casano, 30% são de redes antigas, que têm de 35 a 50 anos, 10% na região central e os outros 20% nos primeiros bairros do município. Segundo a empresa, neste ano, já há um plano que estão elaborando para fazer a troca destas redes. A gente tem projeto já pronto, né? A gente só está finalizando ali algumas questões, né? E após esse projeto estar bem finalizado, bem robusto, nós vamos apresentar para a SIC, né? Porque a maioria dessas redes estão no centro, né? E a maioria do centro tem a questão comercial. Então, a gente vai tentar alinhar com os empresários para ver como que vamos estar realizando, né? Vamos rasgar toda a região central, né? Vamos bloquear as ruas, as calçadas, fazer a troca dessas redes, né? O que vai ocasionar ali? Então, a gente precisa estar bem alinhado com a sociedade. Tem o projeto, mas não tem prazo de execução. Atualmente, a Cazã realiza o levantamento de custos para a troca. Vamos lá, vamos trocar um trecho da Avenida Getúlio Vargas, né? Sem pegar uma máquina e rasgar inteira a calçada, né? Mas sim fazer rasgo nas esquinas e passar uma tubulação, né? Então, a gente está vendo, verificando o custo de sondagens, né? Superficiais desse tipo de método, né? E ver se vale a pena ou não. E daí a gente vai apresentar ali junto com a SIC. Não tem um prazo ainda definido. Por nota, a Prefeitura de Chapecó disse que nessa semana teve um acidente em uma obra de asfaltamento no bairro Maria Gorete, em que foi atingida a rede de distribuição de água da Cazã, conforme a gente viu, comprometendo o abastecimento. A obra está sendo realizada por uma empresa terceirizada e tão logo houve o rompimento, foi realizado o contato com a Cazã. A Prefeitura e a empresa estatal estão trabalhando para minimizar os impactos e restabelecer as condições normais de fornecimento o quanto antes.